Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Se esse é o primeiro vlog de leitura, não se preocupe, porque eles não têm spoiler. É eu pirando durante a leitura, fazendo comentários, coisas aleatórias, mas não tem spoiler. Pode ficar sem medo e ser feliz. Se você não me acompanha nas redes sociais, eu sou o Belas Lopes com dois L's. Por mais que meu nome só tem um L, a longa história tem a ver com o Crepúsculo. Se você ainda não é inscrito aqui também, aproveita este momento para vir aqui e se inscrever. Deixar aquela curtida, deixar um comentário ao longo do vídeo. Coisas que me deixam feliz, obrigada! Vocês vão reparar que esse vlog tá um pouquinho diferente, tanto que não era nem pra ele existir. Eu ia gravar uma tag e ainda vou gravar, ainda mais porque quem criou a tag foi uma pessoa incrível que acompanha aqui os vlogs, então é ligado a isso. Só que o que aconteceu? Falei, ah, vou começar um livro. E aí eu terminei o livro. Porque eu vou viajar, eu estou gravando isso quinta-feira. Esse vídeo vai lá na segunda. E eu viajo amanhã, sexta de manhã. Amanhã, sexta de manhã. Deu pra entender. E aí eu volto só perto do próximo final de semana. Então não ia dar tempo de ter vlog de leitura. Mas deu. Mas aí essa outra tag que eu falei, tag literária e tal, vai ficar pra outro momento. É porque eu não ia dar conta de gravar tantas coisas que eu já tive que gravar outros seis vídeos por conta do Reels e TikTok e tal. Mas eu já falei demais e nesse vlog de leitura eu li um livro cinco estrelas, coração de favorito. Que é muito titiuquinho e eu sou maluca pra compartilhar aí com vocês. Então agora chega de falar e vamos pro vlog. Eu tenho terapia daqui a pouco e sim eu já apareci de jeitos melhores pra vocês. Mas é o que tem pra hoje, tá? Quente, estou derretendo, estou com tinta no cabelo. Meu cabelo ainda não tava desbotado. Mas a franja, que querendo ou não, onde lava mais e tal, já tava bem desbotado. E eu viajo numa sexta pro Rio. Hoje é segunda. Se eu fosse passar na quarta, sexta, quando eu chegasse no Rio e fosse tomar banho, ainda tá muito recente. Eu ia manchar o banheiro inteiro da minha tia. Não é justo. Fazendo hoje, quarta-feira eu ainda lavo mais uma vez, quinta-feira antes de viajar talvez mais uma. Já vai ter dado uma boa limpada no cabelo, chegando lá no Rio e eu não mancho o banheiro de todo mundo. Mas eu levo minha própria toalha de cabeça. Mas enfim, que é esse daqui, Orgulho e Preconceito em Nós Duas. Que é da Rachel Lippincott. Que é a mesma autora, a lista da sorte que eu gostei muito. Enfim, é sobre isso. Eu vou virar pra mostrar pra vocês. Eu já preparei os post-its ontem. Que eu achei que ia começar a ler ontem, mas aí eu dormi. Acontece. Primeiro que eu já tô usando o Tassel. Chama assim mesmo? Nem lembro. A franjinha. Combinando, é esse azul aqui. Preciso fazer minha unha. Eu sei. E as cores foram essas. Esse daqui fica parecendo muito mais escuro do que ele realmente é. Porque tá vendo, ó? Ele é dessa cor aqui mesmo. Mas quando tá tudo junto, ele fica parecendo mais escuro. Aí o azul, que também aqui fica parecendo mais escuro. Mas é mais clarinho. E esse rosa do fundo aqui da capa. Enfim, é sobre isso. Nossa, tá totalmente desfocado. Nem eu, sem foco algum na vida. A sinopse é a seguinte. E se você encontrar a sua moda da sua vida, mas em outra vida? Não vou negar. Eu achei muito perdida da Karina Risse, só que Sáfico. Mas isso me faz ter vontade de ler. Porque eu gosto de perdida, eu gosto de formar Sáfico, então... Audrey perdeu o brilho. Depois de levar um fora do seu primeiro amor e ser jogada na lista de espera da Escola de Artes dos Sonhos, ela não tem a menor intenção de colocar seu coração em risco novamente. Quando um senhor rabugento, chamado Sr. Montgomery, entra na mercearia de sua família e diz que pode ajudá-la, Audrey não tem ideia do que esperar. Mas com certeza, ser transportada para o ano de 1812, pra se tornar uma heroína da era reje... Eita! Uma heroína da era da regência britânica, não estava entre as opções. Lucy não esperava encontrar uma garota vestida com trajes estranhos, dizendo que vem de 200 anos no futuro, no meio da propriedade da sua família. Mas ela precisa admitir que é uma ótima distração, em vez de ser cortejada por um homem em que não poderia estar menos interessada. Mas com quem seu pai espera que se case? Como se, depois da morte da sua mãe, alguém se importasse com o que ela pensa. Enquanto as duas tentam entender o que aconteceu e como mandar Audrey de volta pra casa, uma faísca surge de onde menos se espera. Ao fazerem de tudo pra se apaixonar com seus pretendentes... E viveram felizes pra sempre que todos esperam delas, Audrey e Lucy descobrem que não precisam se esforçar pra se apaixonar uma pela outra. Eu precisei parar, na verdade eu nem comecei, porque assim que eu terminei de ler pra vocês a sinopse, minha psicóloga ligou. Aí depois eu fui tirar, né, a tinta do cabelo, fui resolver algumas coisas de escola, de trabalho. E agora eu comecei a leitura. E é o seguinte, muito devorável. Já estou apegada nas personagens e tem o quê? Quatro, cinco capítulos? Sei lá. Ou seja, vou sofrer. Porque uma tá no século XIX e outra no século XXI. A gente já tá cansado de saber como é que vai fazer, entendeu? Aí eu vou sofrer até o final do livro pra ver como é que vai resolver esse belo. Ah, a Audrey namorava um cara da escola dela. Na verdade não era da escola dela, porque ela conheceu por causa de um projeto da escola dela. Mas os dois tinham o mesmo sonho de ir pra uma escola de artes, pra fazer a faculdade, eles adoravam desenhos, coisas do tipo. E aí um dia ele falhou, e aí ele colocou na cabeça dela que ela teria que falhar também. Ele era um baita de um boy babaca. E aí ela acabou desanimando, perdeu o prazo da inscrição. E aí ela ficou na lista de espera e um bando de coisa aconteceu. E ela tá tentando meio que se reencontrar no que ela gosta de fazer. Enquanto ela cura esse coração partido, e quase que a testa partida, mas aí você vai ter que ler também pra entender. E enfim, é isso. Enquanto que a Lucy, ela tá lá nos 1800 e pouco, tentando lidar com o casamento forçado que o pai dela arrumou pra ela, com um cara que todo mundo descreve como muito desagradável. E por enquanto é isso. Mas como eu falei, a leitura é muito fluida. É um livro perdida, só que sáfico. E uma mistura dos Estados Unidos com a Inglaterra. É a mistura do Brasil com o Egito. Só que não. Mas esse aí é perdido. É totalmente. Tem a fada madrinha, que aqui é um fado madrinho. Que é um carinha, que é um senhor que vai na mercearia da família dela e tal. Que fala que ali onde ela está, ela não vai encontrar o que ela precisa. E manda ela pro século XIX. Onde já vimos isso, hein? Pois é. Inclusive, o filme já tá no Disney+. Mas é isso. Tô gostando. Claro que ela está incrédula, que ela está no século XIX. E é sobre isso. Só que assim, no perdida, a gente ainda até imaginava mais ou menos como as coisas iam acabar. Porque era... Porque a gente tinha um cara e uma mulher, entendeu? Então assim, era complicado de séculos diferentes? Claro. Vai ser mais complicado ainda sendo o casal sabe? Aham. Então já tô preparada por quê? Pra quebrar a cara durante a leitura. Mas eu tô gostando muito. Muito mesmo. Eu tô tão jogada no sofá. Eu falei, você tá de jeitinho pra falar com a galera? Mas a galera já tá meio acostumada a ver jogada. E o que eu ia falar é... Faz tempo que eu não me apego tanto aos personagens tão rápido. O último livro que eu li, né? Da Sociedade Super Secreta lá das Bruxas Sebeldes. Eu me apeguei muito aos personagens. Mas não foi tão de cara. Foi ali, sei lá. Um quarto do livro eu tava apegada neles. Nessa leitura, eu tô apegada desde, sei lá, do terceiro capítulo já. Nas duas personagens principais. Já quero protegê-las de todo o mal do mundo. E já tô preocupada com como que eu vou fazer quando elas tiverem que resolver o que vai acontecer na vida delas. Porque elas estão em séculos diferentes. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito de livros que tem essas resoluções fantásticas que tem que acontecer. Por isso que eu gosto tanto de livros que tem fantasma. Tipo A Mediadora, O Amor Não Morreu. Gosto. Elas tão conversando sobre um cara que elas conheceram na casa de uma amiga da Lucy e tal. E fala que, enfim, ele tava dando em cima dela, olhando muito pra ela. Dando em cima não, né? Porque no século XIX essa expressão nem existia. Mas aí a Audrey vai me soltar essa. Seria bem absurdo me apaixonar por alguém de uma época inteiramente diferente. Eu conto ou vocês contam? Olha, se não é a Isabela cuidando da própria coluna e sentando direito no sofá. Enfim. Hoje eu pintei com outra tinta. Vocês acharam que ficou diferente? Porque eu achei que ficou igual. Eu usava peixes da Cama Leão. Porque ela saiu de linha. Então agora eu usei a saída azul. E eu acho que no tempo todo da vida, essas duas tintas eram as mesmas. Porque a cor é igual. Sério. Enfim. Continuando. Ela meio que já entendeu que ela tem um propósito lá. E ela tem meio que uma moeda que conecta o que ela tem que fazer e tals. E ela tá começando a entender. Aí ela soltou a seguinte frase. Eu me jogo de volta na cama, finalmente rindo de empolgação. Vou viver meu momento Bridgerton. Eu a olho e vejo a expressão familiar de confusão. Nem pergunte. Basicamente, ela entendeu que ela foi mandada pra lá. Pra ter uma nova chance no amor. Pra se encontrar. Pra sei lá. Só que ela ainda não entendeu. Que a Lucy, a gente não entendeu porque. Tá na capa, tá na sinopse. E aí, ela e a Lucy entenderam que ela foi mandada pra lá. Pra encontrar um cara. Ah, eu conto. Vocês contam. E aí, tá muito engraçado. Porque a Lucy tá meio que ajudando ela. Se adequar ao século XIX. Essas duas já tão meio que se apaixonando enquanto tá acontecendo. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Porque assim. Século XIX. Eu não tô bem. Será que eu estou gostando? Acho que sim, hein? Gente. É completamente devorável. Eu fico toda hora assim. Agora eu vou parar. Amanhã eu termino. Aí eu leio mais. Não, agora eu vou realmente parar. Amanhã eu termino. Aí eu leio mais um tampão de páginas. Não, agora eu tô assim tem uma hora. É sobre isso. Eu cheguei na metade do livro. E eu não tô bem. E ainda tem outra metade inteira. Como que eu vou fazer? Eu não tinha ela pedido pra desenhar ela. Porque ela quer lembrar quando ela voltar pro futuro. Eu não tô bem. Tá? Obrigada. Eu vou parar a leitura por dois motivos. Primeiro. Tá tarde. Eu preciso dormir. Porque amanhã eu trabalho o dia inteiro. O segundo. É que eu teria que montar outra cartela de post-its. Porque essa aqui tá acabando. E eu tô com preguiça. Então como eu tô cansada. Como eu tenho que acordar a ser e tal. É... É por conta dos post-its, na verdade. Porque se tivesse post-its suficiente aqui. Eu seria mega irresponsável. Ai, que livro bom, cara. Que livro bom! Já é quase nove da noite. Mas só agora que eu tive tempo pra sossegar. Entendeu? E ver se eu termino o livro. Porque eu não tive condições físicas e psicológicas durante o resto do dia. E eu trabalhei também, né? Também tem esse fator. Mas agora eu vou voltar pra leitura. O livro é o famoso bobo bom. Tipo, ainda não terminei. Faltam umas cem páginas, mais ou menos. Só que assim... Por mais que tenha viagem no tempo. E romance proibido e tudo mais. É bobo. Só que aquele bobo bom. É devorável. A escrita é muito boa. As personagens são muito apegáveis. E é isso. Eu não tô bem. Faltam umas cinquenta páginas pra terminar. E eu não tô bem. Cinco estrelas. Coração de favorito. É aquela leitura boba. Maravilhosa. Espetacular. Romance em um sáfico de aquecer o coração. De não ter preocupação. De ser devorável. De... Nossa, isso aqui dá pra ler. Ai, é muito bom. O humor é ótimo. As... Gente... Eu não tô bem, tá? Não tô. Eu ia gravar uma tag. Pra ir ao ar hoje. Hoje que eu digo não hoje. Onde eu estou gravando. Hoje onde você está assistindo. Porque eu achei que eu nem ia dar tempo de eu ler nada essa semana. Porque eu viajo na sexta de manhã. Só que aqui estou eu. Terça-feira. Com um livrinho terminado. Ai, eu tô muito bobi e feliz. Não é isso. Então acabou que vai ter vlog sim. E aí a tag que eu ia gravar. E eu ainda vou gravar. Porque é muito legal. Fica pra um pouquinho depois. Quando eu precisar de alguma coisa. Pra... Pra... Pra entremeios, né? Quando eu não tiver vlog e tal. Mas... E talvez eu leia mais alguma coisa. Porque eu tenho contos no Kindle. E amanhã tem o Exploda Seu Kindle. Então pode ser que eu pegue algumas coisas. Veremos. Acompanhe. O bichinho da Leitrã me picou. Eu fico assim depois que eu leio um livro bom. Hoje aconteceu. Eu não li mais nada. Eu acho que esse vlog vai ser só do livro que eu terminei ontem. Mas... Aconteceu um rolê tão aleatório e absurdo. Que eu preciso compartilhar com vocês. E se tiver barulho de ventilador... É porque tá quente pra burra. Enfim. Eu acabei de chegar na rua. Eu fui sair com duas amigas. Porque uma dessas amigas vai voltar pra cidade em que ela mora. Ela é daqui. Mas enfim. Ela mora em outro lugar. Tava aqui. Agora vai voltar pra lá. Foco. E aí a gente foi num café bar bar que tem aqui no centro da cidade. E a gente tava de boaça. Eu e essa minha amiga que vai embora. Esperando a outra amiga chegar. Nisso. Para um cara. Que a gente nunca viu na vida. Do meu lado. Tipo em pé. Olhando pra baixo pra gente na mesa. E fala. Com licença. Posso falar com vocês? Eu sou escritor. Aí a minha amiga olhou pra mim. Eu olhei pra ela. A gente na mesma hora. A gente pensou a mesma coisa. A gente pensou. Sei lá. Às vezes ele conversou com o pessoal da Academia Caixão Boense de Letras. Enfim. Sabe sobre o blog. Meu perfil. E afins. Ou. Se deixa pequena gente. Tem cerca de 20 mil habitantes aqui. Então saber que eu falo sobre livros na internet. Não é tão difícil assim. Meu cabelo é verde. E aí. Eu falei. Claro. E aí ele virou e falou assim. Então. Eu publiquei um livro de medicina. E aí a gente já ficou meio. Aquele gif do John Travolta. Assim. Tipo. O que? E eu já fui gordinha. Que nem você. Eu falei. Ai. Não acredito que ele vai por esse caminho. Não numa quarta-feira à noite. Quando eu tô de boa tomando um chope com a minha amiga. E comendo uma batatinha frita pra despedir dela. Sabe. E aí ele continuou o absurdo. Cara. E aí ele virou e falou assim. Então. Eu publiquei esse livro sobre medicina. Sobre emagrecimento. E eu tenho uma receita. De não sei quantas folhas. Não sei o que. Pela manhã em jejum. E aí. Você vai emagrecer. Vai ser sucesso. Não sei o que. Você quer comprar meu livro. Não sei o que. E eu. Gente. Viva a terapia. Porque em outros anos. Isso teria me cagado com as ideias. Inclusive estou doida pra contar isso pra minha psicóloga. Porque a minha amiga chorou de nervoso. Pelo que tava acontecendo comigo. Esse foi o nível de estranheza da cena. E aí eu virei e falei pra ele. Olha. É com todo respeito. Mas eu tenho acompanhamento médico. E tô zero interessada no que você tem pra falar. Então muito obrigada. Mas eu não vou ouvir. E virei. Continuou conversando com a minha amiga. Ele bufou. E saiu puto. E aí nisso. A minha amiga com o olho cheio d'água. Tipo. Amiga você tá bem? Amiga você quer alguma coisa? Eu falei. Eu tô de boa. Tipo assim. Eu tô revoltada aqui. Esse homem tem a capacidade de achar que ele pode atrapalhar. Duas pessoas que tão de boa tomando choppinho. Comendo batatinha. E aproveitando a vida. Pra fazer uma asneira dessa. E outra. Me preocupa. Quem que ele já não afetou. Porque eu graças a Deus. Tô com terapia em dia. Realmente tenho acompanhamento médico. Faço academia semanalmente. Minha saúde está ótima. Muito obrigada. E tô muito bem com quem eu sou. Meu corpo e tudo mais. Mas. E quantas pessoas que ele já não parou. Que tão muito zoadas da cabeça. E ele já não afetou muito. Eu fiquei muito brava. Mas enfim. Vida que segue. Eu só precisava compartilhar. Aí quando a minha outra amiga chegou. A gente contou pra ela. Ela ficou tipo. Não é impossível. Eu mesma falei. Que se não tivesse uma testemunha. Eu acharia que eu tava louca. Que eu sei lá. Fui pra Marte. Achei que vivenciei aquilo. E voltei. Que em sã consciência. Faz um trem desse cara. Sabe aqueles livros todos. Que a gente lê. E que fala. Quando alguém quer ter força. Pra fazer alguma coisa. Ou precisa ter coragem. Fala. Acho que você é um homem branco. Velho mediano. Era esse cara. O tanto que eu me surpreendi positivamente com esse livro não estar escrito. Porque é claro. Se eu comecei a leitura. É porque eu já esperava que eu ia gostar muito. Mas ele superou todas as minhas expectativas. Porque a leitura foi muito fluida. Muito devorável. Os personagens são muito apegáveis. E gente. O final é tão brega. É tão maravilhoso. É. Eu não posso falar. Porque é spoiler. É muito spoiler. Isso eu achei genial. Porque eu não precisava de explicações. Mas tem explicações. E isso é tudo que eu posso falar. A gente tem aqui o Orgulho e Preconceito em Nós Duas. Que é um romance sássico. Na vibe de Perdida. De Era Uma Vez no Século XXI. Porque a gente tem uma viagem no tempo. Um amor verdadeiro. Coisas que ultrapassam a barreira do tempo. Nesse livro a gente tem a Audrey e a Lucy. A Audrey vive em 2023. Muitas coisas estão acontecendo na vida dela. Enquanto que a Lucy é 1.800 e quanto, né? Número não é meu forte, gente. 1.812. A Audrey tá terminando o ensino médio. E ela tá escolhendo como vai ser o futuro dela. Ela sempre foi apaixonada por arte. Por desenhos, ilustrações. Por transcrever no papel, em forma de desenho. As coisas que ela estava sentindo. E aí ela começou a namorar. E o namorado dela também tinha toda essa aptidão pra artes. Só que quando ele não consegue a faculdade que os dois queriam. Ele começa a desanimar ela pra desistir. E ela meio que desanima mesmo. Porque ela pensa. Poxa, eu já perdi meu namorado. Ele acha que eu não sou capaz dessa faculdade. Eu vou desistir da faculdade. Só que aí algumas coisas acontecem e ela resolve tentar. Isso tudo no começo do livro, gente. Não é spoiler. Só que aí eu não preciso montar um portfólio com algumas ilustrações dela. E ela tá completamente sem inspiração pra isso. Enquanto isso, lá em 1812. A gente tem a Lucy. Que é filha desse cara mega ultra blaster babaca. Que desconsidera totalmente a existência da Lucy. Só tá preocupado com a existência dela. Porque ele quer conseguir casar ela com um dos caras mais ricos da região. A única pessoa que realmente se importava com a Lucy era a mãe dela. Só que ela faleceu alguns anos antes. E a própria Lucy ainda não conseguiu superar isso. E o pai dela é um grandissíssimo de um babaca. E as pessoas em volta... Claro, tem algumas pessoas legais, inclusive, que trabalham na casa dela. Alguns amigos dela e tal. Só que assim, em questão de família, coitada, véi. E aí ela tá sendo apresentada pra esse sir incrível, maravilhoso. Só que não. Porque o pai dela acha que ela tem que casar com ele por prestígio. E pra ele ter mais dinheiro. Nisso, voltando pra 2023, a Audrey tá lá na vendinha dos pais dela, que é onde ela trabalha. E tem um cliente que sempre aparece lá. É sempre, assim, ótimo, querido. Tem um enigmático, nunca paga as coisas que ele pega. Mas ele é muito amigo da família. Isso faz parte, assim, do rolê familiar ali, sabe? E aí, em determinado momento, eles estão conversando sobre o futuro dela. Sobre as coisas que ela precisa entender. As coisas que ela precisa descobrir, enfim, sobre a vida. E entrega uma moeda pra ela. Quando ele entrega essa moeda pra ela, ela vai parar em 1812. Ou 13, não lembro. Mas eu acho que é 12. Vai parar na casa da Lucy. E aí a gente tem todo esse momento de uma pessoa de 2023 caindo ali em 1812. E de começo, as duas acham que a Audrey foi parar lá porque ela precisa encontrar o amor da vida dela. Que até então ela achava que era um cara. Porque, enfim, né? Sociedade, blá, blá, blá. E de alguma forma, as duas acharam que ela tava ali pra, enfim, também ajudar de alguma forma a Lucy. Não que ela tivesse como fugir do casamento. E é aí que tá, que eu vou ter que parar. Porque senão qualquer coisa a partir daqui pode ser spoiler. Porque elas descobrem que elas têm alguns dias. Tem tipo um cronômetro, mais ou menos. Eu vou entender. Que elas têm que ir contra o tempo pra entender o que que tá acontecendo. Enquanto isso é óbvio que elas vão se apaixonando. Porque elas são perfeitas uma pra outra, obviamente. Mas além disso, companheirismo delas. O que elas vão passando nesse meio tempo. Eu tô derretendo porque tá muito calor. Não, sério. Sem condição. E, gente, é sério. Esse livro é muito fofo. Ele é bobo. Mas é aquele bobo muito bom. É muito devorável. A leitura é realmente muito fluida. Estraga o livro, Isabela. A leitura é muito fluida. E a gente fica tão apegada nas duas. Que assim... É muito bom. Muito bom. Se você gosta dessa vibe de perdida de viagem no tempo. Ou de... Qual que é o outro que eu falei? Amor no século XXI. É isso, não é? Era uma vez no século XXI. Enfim, toda essa vibe de viagem no tempo e tudo mais. E esse é um romance sáfico, gente. Que entrega tudo isso. Maravilhoso. Cinco estrelas, coração de conforto. É isso. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo. Clicar em gostei. Porque ajuda muito o meu canal. Aproveita e comenta se você já leu esse livro. O que você achou. Ou se você ficou com vontade de ler ele. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Essas coisas todas. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.